Olá, eu sou Zezinho Corrêa, sou cantor, ator, produtor, cultural, 33 anos de carreira, amo a arte e estou na batalha. Minha alma cansada na noite, meus olhos perdidos no chão, caminho nas ruas vazias, são as ruas do meu coração, esse querer que me invade, que toma todo o meu peito, de querer tanto alguém, e só ter de volta o desprezo. Vida, minha vida, já cansei de ti, vira, mexe, sara, ferida, vida infeliz. José Maria Nunes Corrêa na batalha comigo hoje, Zezinho Corrêa. Seja bem-vindo, Zezinho. Obrigado, Orlando. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder conversar a respeito da arte. Zezinho, você nasceu no Seringal Imperatriz, lá no Juruá, no município de Carauari. Ainda tem alguma coisa dessa pessoa que nasceu em Carauari ou ela não existe mais? O Zezinho hoje é urbano. Na realidade, por toda a experiência, por toda a vivência, o Zezinho hoje é muito urbano, não posso negar. Porém, esse Zezinho de lá da Imperatriz, de lá de Carauari, vez por outra ele volta. E não adianta, tem que voltar, porque é uma coisa que está no sangue de raiz. E aquilo que a gente se originou, de onde se originou, a gente não esquece. Você tem uma marca na sua música que me impressiona, que é da Seresta. Você pode cantar um forró, uma música popular brasileira, mas é muito notório na sua voz o tom da Seresta. Você acha que traz isso de lá ou não tem nenhuma influência? Eu acredito que sim. Quando eu comecei a cantar, aliás, quando eu comecei a conviver com a arte, eu nunca pensei em pertencer a um gênero. Eu queria ser um artista. Eu não queria ser um cantor, não queria ser um ator, queria ser um artista. Um artista que pudesse fazer de tudo. E foi a partir daí que eu comecei a estudar tudo. Estudei dança, estudei canto, estudei teatro, estudei esgrima, inclusive porque eu queria ter uma postura boa no palco. E o esgrima, você sabe que dá, aquelas posições que a gente utiliza. É muito importante para que a gente possa usar aquelas técnicas no palco. Agora, Zé, tudo isso começou com o teatro. Você estudou em Manaus e fez vestibular para um curso de formação de ator no Rio de Janeiro. Foi isso? É, exatamente. Ficou por lá dois anos, voltou. Quer dizer que o teatro, então, começa para você antes da música? É, o teatro realmente começa antes da música e era a minha grande paixão, era o teatro. Como é até hoje. Eu gosto muito do teatro. E, assim, foi o teatro que me fez cantor. Eu tinha um professor de interpretação, porque todos os testes que eu fazia em palco, eu fazia um teste por mês para ter a minha nota da matéria de interpretação. Uma audição. Exatamente. E tinha que ser cinco minutos, cinco minutos no palco. E eu fazia sempre cantando, eu sempre montava uma cena musical de cinco minutos. E ele, um dia, ele falou para mim assim, você um dia, não, assim, você vai acabar virando cantor. Não vai ser ator. E ele profetizou. E eu acho que ele tinha razão. É, é o Roberto de Cleto, acho que você conheceu, ele era da TV Globo, é um excelente professor. Agora, Zé, é verdade que você tinha vergonha de cantar? É verdade. Quando eu entrei para a escola de teatro, o canto era uma das matérias do curso de formação de ator. Então, não tinha quem me fizesse, não tinha cantar um dó. Ninguém conseguia isso. Eu sempre tive amigos que eram vocalistas de banda, sempre tive amigos músicos, o meu envolvimento com o teatro, até me proporcionava isso. E, então, eu ouvia, assistia muito, estava sempre com eles, ia para a TV, ia sempre com eles, porém, eles botavam um violão na minha frente, pediam para eu cantar, eu não conseguia cantar. E eu tinha realmente vergonha, por causa do timbre da minha voz, muito agudo, e eu achava que, para cantar, teria que ter aquele vozeirão, aquela voz grave, daqueles cantores antigos. Que era um pouco, ainda, na época, o que tocava no rádio. Exatamente, exatamente. Depois que surgiu Neymato Grosso, já com uma outra linha... Secos e molhados. Exatamente, pois é. E aquilo, eu acho que me animou um pouquinho, em ver o tipo de voz do Neymato Grosso. Mas outros, como Jessé, Milton Carlos, tudo isso foi me empolgando um pouco. E, tanto é, Orlando, quando eu fui fazer o meu teste para classificação vocal na escola de teatro, eu tinha que fazer, tinha que cantar uma música para a minha professora. E a música que eu tinha escolhido para cantar foi Travessia, do Milton Nascimento. Quando você foi embora, fez-se noite meu viver. Aí, aquela fila enorme, para a gente ir lá cantar a música, para classificar a voz. E, chegava, quando eu via que estava chegando a minha vez, eu saía e ia lá para o final da fila. Mas por quê? Porque eu queria ser o último, eu não queria que ninguém me visse cantando. Mas ninguém assiste você cantando. É, eu disse assim, já era... Já vou enfrentar a professora, a professora vai me ouvir cantar. Então, não, meus amigos, colegas de turma, de jeito nenhum. Então, eu não queria que ninguém me ouvisse. E eu realmente fui o último. Quando eu comecei a cantar, a professora foi, foi, foi. Aí ela falava assim, mais emoção. Aí eu, solta a voz nas estradas, mais emoção. Então, aquilo foi muito bom. Quando terminou, ela falou para mim assim, olha, você tem um timbre de voz que é muito raro. Falou assim mesmo. Nós vamos trabalhar sua voz. Falou assim, mas é muito raro o seu timbre vocal. Muito bem, gostei de ouvir. Vou trabalhar, você vai cantar muito bem. Nossa, eu saí de lá. Você sabe que aquilo foi uma injeção de ânimo para mim. Eu saí da escola cantando, entrei no ônibus cantando, fui para casa, aí passei a cantar em todos os lugares. Banheiro, antes de dormir, estava cantando em todos os lugares. E isso, para mim, foi um exercício maravilhoso, cantar bastante, sabe? Onde eu queria estar, eu queria estar cantando. Justamente por isso, eu passei a fazer meus testes de interpretação somente cantando. Para você ver quando é importante alguém que te dá uma condição de ver o mundo por outros olhos, não é? Agora, Zé, você fez vestibular no Rio de Janeiro para teatro, ficou lá por dois anos e meio, voltou a Manaus. Mas em Manaus o teatro aconteceu para você antes também, não foi? Foi, aconteceu antes. Antes de sair para a escola de teatro no Rio, eu trabalhei numa peça chamada O Rápido das Cebolinhas, onde eu interpretava o Maneco, era um garoto. E fiz outras peças também, peça do Pedro Amorim, Como Surgiu à Noite, fiz... Realmente não lembro, não lembro os nomes. Porém, quando eu voltei aqui em Manaus, eu participei de um festival de teatro. Eu tinha vindo para cá passar férias. Quando eu cheguei aqui, o Sesc estava com um festival de teatro. Quem estava organizando era o Tesc, o Márcio Souza já lá com o Tesc. E eu fui na Aliança Francesa e fui propor participar, aliás, a montagem de espetáculo para eu participar desse festival. E acabamos montando no grupo laboratório, que era o grupo da Aliança Francesa, montando a peça, o texto Transe, do Ronald Hardt. E lá eu interpretei o Jonas, que era um suicida. E, para mim, esse espetáculo foi um exercício de laboratório, que tinha muito a ver com o nome do grupo, que era o grupo laboratório. Participei do festival e ganhei o melhor ator nesse festival. E foi a partir daí que eu tive o meu primeiro contato com o Tesc e recebi o convite do Márcio Souza para fazer parte do Tesc. Só que, assim, o Tesc já tinha me conquistado, porque eu fui ao teatro, assisti a uma das obras mais incríveis, mais lindas que já vi no teatro, que foi Descana, Descana. A primeira montagem que o Márcio Souza realizou realmente foi um trabalho sensacional. E eu fiquei impressionado com aquilo que vi na minha terra. Eu chegando em Manaus para passar umas férias, eu pensei assim, meu Deus, que eu não sabia que isso tinha aqui. Foi quando eu procurei... Um tempo contemporâneo para aquela época... Exatamente, exatamente. ...falecia inusitado fazer. Bons atores, todo mundo cantando bem. O que dava para perceber no Tesc é que eram atores que cantaram, não eram cantores fazendo teatro. Atores que cantavam. E se trabalhou muito bem as vozes. Aliás, eu tive a oportunidade de acompanhar e vi que tinha um maestro que trabalhava muito bem a voz dos atores e tudo. Foi um trabalho muito bem feito. O trabalho do Márcio normalmente é assim. O Márcio tem muito cuidado nessa questão da produção. E você teve uma longa vida com o Tesc, não foi? Você ficou quatro temporadas, cinco temporadas? Eu fiquei quatro anos. Eu participei de quatro espetáculos no Tesc. Eu tinha uma sorte que os diretores sabiam que eu cantava e normalmente me convidavam para espetáculo musical. Então, eu cantava muito no palco, fazendo teatro. Por exemplo, no Tesc, de quatro espetáculos, dois eram musicais. Que foi o Folhas do Látex, que foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Tesc, onde eu interpretava o britânico. E o outro foi Tempiranha no Pirarucu, que tinha como foco a Zona Franca de Manaus, a implantação da Zona Franca. Que era um musical também e eu cantava no palco. E isso me deu uma experiência, tanto na questão da interpretação, quanto da desenvoltura também no palco. Que o teatro se solta e é muito fácil você conseguir essa desenvoltura. O neto do dono do Seringal, Imperatriz, não tinha mais vergonha de cantar. Perdeu totalmente a vergonha. Aí já cantava em todos os lugares. Como é que foi, Zezinho, para você migrar do teatro, você era um profissional do teatro, para fazer música, para virar o cantor Zezinho Corrêa? Isso tem a ver com o Carrapicho? Começou com o Carrapicho? Começou com o Carrapicho. Na época em que eu estava no Tesc, eu recebi convite para ser vocalista de uma banda de rock. E eu até cheguei a participar dessa banda. Mas, assim, foi uma participação pequena de cantar uma, duas músicas nas apresentações deles. E isso foi legal para mim, porque era experiência para mim. Só que, assim, o meu trabalho intenso mesmo com a música foi, iniciou com o Carrapicho. E começou em que ano? Começou em 1980. Era justamente a época em que o Tesc deu aquela parada, houve aquela parada, o Márcio Souza viajou, foi para a Alemanha, foi para a França, depois foi para o Rio de Janeiro, e permaneceu por muito tempo no Rio de Janeiro. E, então, quer dizer, o Tesc esfriou um pouquinho, deu aquela parada. Muitos atores se dedicaram a outros segmentos, enfim. Não se ouvia mais falar de Tesc. Aí eu resolvi trabalhar com a música. Só que eu pensei assim, poxa vida, mas eu tenho que entrar com um projeto que, como o Tesc tinha esse destaque a nível nacional, que eu, como Tesc, fiz temporada, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, fiz várias temporadas. Eu disse assim, eu preciso entrar com um projeto que seja, que tenha esse nível também. Eu jamais esperava que fosse além, porque o sucesso que o Carrapicho fez no mundo, foi realmente em todo o planeta, eu jamais esperava que fosse assim. Mas aí eu percebi assim, quando a gente entra com coragem, com força, com amor, que a gente sabe que quer realmente aquilo, as coisas acontecem. Não foi fácil, não. Foi uma grande batalha, mas... Eu falo já com você sobre o Carrapicho de novo, depois do intervalo. Vamos cantar uma canção de boi? Vamos. Pode ser, Vento Norte? Vamos lá. Vento Norte. Vento Norte. Paz patua de nuvens, Meu Céu Na cor da esperança A paz se agiganta Nos olhos de uma criança Vento que vem Balança canaranas no rio Vento que traz A saudade de quem já partiu Deixa acender A fogueira do meu São João Faz ecoar Os tambores da minha nação O vento norte Faz o meu coração navegar O vento norte Faz o meu coração navegar Se você tem interesse em história e urbanismo A página Manaus de antigamente, hospedada no Facebook, é uma visita obrigatória Fotos de diversas épocas da cidade Registros raros Vídeos de época e montagens atuais Tem espaço na página Que busca gerar uma consciência crítica A respeito da necessidade da preservação do patrimônio histórico, material e imaterial Os internautas também desenvolvem uma opinião mais consistente Sobre as intervenções de obras na capital E expressam suas opiniões Sobre o que deve ser prioridade A ação do poder público Para encontrar a página Vá até a caixa de pesquisa do Facebook E digite Manaus de antigamente Pronto! Você já está linkado Delicie-se com as velhas novidades Daquela que já foi A Paris das Selvas E interaja dando a sua opinião Manaus de antigamente A dica de hoje do quadro Conecte-se Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site Onde você encontra a agenda de eventos Notícias do Parlamento E muito mais Acesse www.ali.am.gov.br Assembleia Legislativa Cuidando da nossa gente Baiã 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 A tristeza vai embora Do meu coração No bater dessas A bumba No toque do acordeon Quando a gente se apaixona É difícil controlar Do lua fiz a saudade Dessas águas a rolar No bater desse barranco Solidão vai morar Baiã 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 A tristeza vai embora Do meu coração No bater dessas A bomba No toque do acordeon Baiã 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 A tristeza vai embora Do meu coração No bater dessas a bomba No toque do acordeon Só quero ver Você aguentar Só quero ver Você aguentar No balanço dessa dança Ninguém pode parar Sanfoneiro puxa o fole Vai até o sol raiar A poeira vai subindo E ninguém vai cochilar Só quero ver Você aguentar Só quero ver Você aguentar No balanço dessa dança Ninguém pode parar Sanfoneiro puxa o fole Vai até o sol raiar A poeira vai subindo E ninguém vai cochilar Baiã 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 Zezinho Correia Acompanhado de Carlinhos Bandeira Aqui na Batalha Para falar sobre a sua carreira E sobre como é que é fazer cultura no Amazonas Zezinho Você falava para mim Que o Carrapis começou em 80 Como um projeto do Sesc E eu me recordo que em 83 Na verdade até antes Eu fugia do cursinho pré-vestibular Para assistir vocês Lá no refeitório do DU Do HUGV Na medicina Foi um sucesso muito rápido De 80 a 82, 83 Quando eu ainda não era nem universitário Sucesso tem segredo, Zezinho? Assim, na realidade não existe segredo Eu costumo dizer que A gente precisa ter fé E ser seguro naquilo que faz É claro que o tempo Dá para a gente experiência E assim Na realidade é a maior escola A gente sabe que a gente estuda A gente aprende técnicas Porém Somente praticando é que a gente consegue fazer bem E esse que é o segredo de você ser um profissional Exatamente O estudo, a pesquisa Às vezes a gente Pensa que sabe tudo Estudou Já se conscientizou De que é aquilo mesmo Então pensa que sabe tudo No entanto A gente nunca sabe Nunca sabe de tudo relacionado à arte A arte ela é infinita Na sua criatividade E quanto mais a gente cria Mais a gente descobre Campos e mais campos Para se criar Mas só estudando Não se vai à Europa Você talvez seja O único cantor amazonense Que teve de verdade Essa expressão europeia Como é que isso aconteceu? Eu fico assim Muito feliz com isso Orlando E até agradeço muito a Deus Por tudo que Aconteceu Aconteceu com a gente Naquele período Em função do próprio trabalho Do Carrapicho Nós tínhamos gravado A música Tic-Tic-Tac Naquele CD Bate com Dum Não é, Carlinhos? E assim O Tic-Tic-Tac Ele tinha lançado Tinha sido lançado Pelo Braulino Lima No repertório Garantido Dois anos Antes da gente gravar Eu vi Aliás Eu ouvi essa música Numa imagem Do Braulino No programa Fantástico E assim Ele mexendo Uma farinha Fazendo farinha E cantando a capela A música E aquilo ficou Na minha cabeça E eu pensei assim Um dia eu vou gravar Essa música Fiquei com aquilo na cabeça Um dia eu vou gravar Dois anos depois Eu estava gravando A música No CD Bate com Dum E foi justamente Esse CD Que a equipe de franceses Que vieram Aqui para Manaus Gravar o filme Le Jaguar Eles estavam em Itacoatiara E ouviram O Carrapicho Tocando em uma rádio De Itacoatiara Eles ouviram Procuraram saber O pessoal Da produção Local Mas os figurantes Também Que era gente aqui da terra Informaram Que era um grupo Aqui de Manaus E tudo Eu sei que um show Que a gente fez Lá na Ponta Negra Naquela casa Praia Beach Havaí No Havaí Havaí Exatamente A gente teve uma invasão De franceses Lá nessa noite Terminando o show Quer dizer A gente fez a apresentação Sem saber que eles estavam lá Terminando o show Fomos para o camarim Aí eles invadiram o camarim Já falando sobre isso Patrick Bruel Que o Patrick Bruel Na França É um Alberto Carlos Aqui no Brasil Mais o Jean Reno Que é um artista Francês Um ator Pois é Internacional Maravilhoso E com toda a equipe deles Já aqui Já foram conversando Para fazer um trabalho Com um carrapicho Na Europa Morazé Na Europa Vocês tinham consciência Que isso seria passageiro Pelo menos Aquela temporada europeia Ou não? Orlando Na realidade Nós não pensamos Muito nisso A gente sabe Que tudo É passageiro É claro Mas eu acredito Que com o carrapicho Poderia ter sido Um pouquinho mais longo Esse sucesso Que aconteceu E por que não foi? Não foi pelo seguinte Eu acho que tudo Nada acontece por acaso Eu acho que tinha que acontecer Desse jeito Na realidade Eu acho que o que nós queríamos Era ter essa experiência Viver essa experiência E continuar aqui Aqui em Manaus Tanto é que Assim era Para a gente Era tudo muito estranho Estar acontecendo aquilo Era estranho Ao mesmo tempo Que a gente ficava Muito feliz Porque qual é o artista Que não quer ter sucesso? Mas eu sempre vi Assim Os membros do carrapicho Principalmente os músicos Eu via muito enraizados Aqui Saudosos Como eu também A gente ficava lá Sofrendo Pedindo a Deus Uma oportunidade Para vir aqui Abastecer um pouquinho E a gente via Aliás E a gente vinha Quando queria A gente vinha Conversava com o produtor Falava assim A gente está precisando Me abastecer Vamos lá A gente vinha Ficava dois dias aqui E voltava Eu não sei Talvez não acontece Com todos os amazonenses Mas eu conheço outros Que são assim também Eu acredito que na sua maioria Você falou que poderia ter sido Um pouco mais longo Um pouco mais longo Vocês fizeram sucesso na França Com o Tic Tic Tac E teve algum outro sucesso? Muita gente diz Que o sucesso do carrapicho O sucesso do carrapicho Ele demorou a acontecer Eu acho que a coisa acontece Na hora certa Aconteceu com 15 anos de experiência Era o momento em que a gente Tinha adquirido segurança Estava pronto mesmo Para desenvolver um trabalho No palco E mesmo em outro país Agora O que aconteceu com o carrapicho É que o sucesso Foi uma explosão Foi além do que a gente imaginava O carrapicho Chegou a primeiro lugar Na Billboard Por três meses Que é a maior parada de sucesso Do mundo Nos Estados Unidos E tudo Então Quer dizer A gente não esperava isso E isso Apesar de ter contribuído Ele acabou também com a gente Entendeu? Porque assim Eu acho que tudo que acontece Uma super exposição Reconteceu musical Exatamente Tudo que acontece Com o ser humano Com o artista Ele tem que ser De uma forma Lenta Que ele venha Passe por um obstáculo Passe por outro Até chegar ao topo E com o carrapicho Não foi Basta lhe dizer Que nós Nunca Nunca fomos Numa gravadora Não tivemos a classificação De artista nacional Nós éramos um artista Aliás Regional E nós pulamos Para o internacional O carrapicho Até hoje Artista internacional Classificado Nas gravadoras Para quem nos assiste Agora Eu queria fazer um paralelo Vamos tirar aqui Os artistas da MPB Como Marisa Monte Seu Jorge Que fazem temporadas E que tem um público Na Europa Específico E segmentado O único artista brasileiro Que fez sucesso Na Europa De forma expressiva Eu tenho Testemunhos de amigos Que estavam em Istambul E tocavam No rádio É o Michel Teló Antes disso Com essa expressão Só ouve o carrapicho Ou seja É um marco Muito significativo O musical É verdade É verdade Tanto é que lá Se fala Em artista brasileiro Lembram logo Do carrapicho Você acabou de chegar de lá Não foi? É, eu acabei de chegar E fui participar Do programa Do Patrick Sebastião Que é um Um apresentador Que gosta muito Do nosso trabalho E eu chego lá E eu sou tratado Como um rei É impressionante Assim como A produção dele Ele gosta de mim Todo o pessoal Do estúdio Me adoram Isso é muito legal Eu me sinto Sinceramente em casa Quando estou Trabalhando com eles E eu fui participar De um programa Chamado Lesanet Bonet Que é Tipo assim É Exatamente E são artistas E são artistas Do mundo inteiro Participando Basta lhe falar Que agora Eu participei Com o Trini Lopes Que é um artista Conhecido mundialmente E que fez tanto sucesso E que estava participando Também do mesmo programa Uma média De 30 artistas Participando Desse Desse programa Uma super produção Uma coisa linda Uma orquestra No palco Tudo Tudo assim De primeira qualidade E assim Eu estava lá Representando o meu país Representando o Brasil Não era somente Representando o Amazonas Representando o Brasil Isso para mim É muito importante E a recepção musical A você Ainda é muito boa Na França Ainda é muito boa É muito boa É impressionante Como as pessoas Lembram Como as pessoas Falam Do grupo A gente sai de lá Cheio de Coisas boas De bons pensamentos De vontade De continuar Agora Zé É inevitável Falar sobre A separação Da banda Na formação original Onde é que isso Se iniciou Foi com a volta Da temporada europeia Ou já foi aqui No Brasil Que se iniciou isso É E se iniciou Aqui no Brasil Mas Eu acredito Que Houve um Desgaste Muito grande O Carrapicho Por ser um projeto De trabalho do Sesc Foi orientado A trabalhar sempre De uma forma Assim Muito profissional Profissional Que eu falo Assim Estudando Pesquisando Discutindo problemas Conversando Toda semana E o Carrapicho Era assim Era assim Nós tínhamos O dia de reunir Durante a semana E discutíamos Todos os problemas Esses problemas A gente não levava Para o palco Ele tinha Que acabar ali Nós tivemos Inclusive orientações De psicólogos Que o Sesc Colocava à disposição Para questionar O trabalho Para questionar Sucesso Essas coisas Era como assim Artistas Que são preparados Para viver Um mundo profissional Para fazer sucesso Preparados Para fazer sucesso Vamos supor Assim Então Houve um desgaste Muito grande Porque a gente Parou de conversar A gente parou De ensaiar A gente parou De pensar Em novas propostas Não se pensou mais A gente viajava Todos os dias A gente se encontrava Dentro de um avião Ou na saída De um hotel Ou dentro de uma van Ou seja Havia um estresse Na verdade Exatamente Que o grupo Foi submetido Orlando Quando chegava no hotel Cada um saia Tão cansado Saia correndo Para o seu apartamento Se jogava na cama Para deitar E a gente só se encontrava No saguão do hotel Já para ir trabalhar Então ninguém conversava mais Sabe E você sabe Que isso vai Acumulando Vai estressando Foi muito trabalho O carrapicho Trabalhou intensamente Eu acredito Que em um período De sete anos E isso desgastou E isso tensou Vocês voltaram ao Brasil Gravaram se não me engano Um ou dois CDs Ainda tentando Reativar o grupo Ou reviver o grupo Mas não deu certo É Você hoje Detentor do nome carrapicho? Sim Sou Sou Eu tenho os direitos Você é acompanhado aqui Pelo Carlinhos Bandeira Que foi também Da composição original Do carrapicho Como é que é a relação Com os outros membros Do carrapicho? O Carlinhos Ele sempre É sempre um parceirão Para mim O Carlinhos Ele me entende No palco Assim como olhar Quando eu olho para ele Já sabe O que eu estou querendo Em relação à música Eu tenho um relacionamento Muito bom Com os outros Eu tenho uma consideração Enorme Com o Santana Que foi o empresário Da época O Santana Além de empresário Ele foi um grande conselheiro Era uma pessoa Que era muito amiga Uma pessoa amiga mesmo Nos momentos do trabalho E os outros Grandes profissionais Agora Essa questão Do cansaço É que fez a gente Se afastar um pouquinho A gente resolveu Dar uma parada Com o trabalho do grupo Para repensar Pensar Inclusive Trazer coisas novas E a gente não conseguiu Fazer isso Levamos muito tempo Cada um assumiu Um trabalho paralelo E quando fomos retomar Já não retomamos Com a mesma força E eu tenho um relacionamento Bom com eles Respeito muito Como profissionais E hoje Cada um Tem um segmento Diferente Mas Outros trabalham Com a música Outro com produção Outros já trabalham Com outros grupos Hoje já tem Seu próprio grupo Então quer dizer Me dou muito bem E eu faço questão De manter Esse relacionamento Bom Eu vou lhe pedir Uma música Que é do China Baterista do Carrapicho Que foi gravada Recentemente Pela Karine Aguiar Mas que ela Me perdoe Prefiro com você Pode ser Ficar comigo? Pode ser Pode ser Quando fico sem te ver Meu coração Ai, 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 ai Bate sem jeito Amor Vejo a noite se perder E essa vontade De te ver Não passa Lembra o teu corpo Juntinho ao meu Ai, um sonho Em pleno luar Foi tão bonito Mas só ficou Saudade Vem que eu te quero Meu amor Não me abandone Por favor Fica Comigo Vem acender Essa paixão E libertar Meu coração Desse castigo É tão difícil Sem você Não me deixe enlouquecer Por esse amor Nosso amor ainda tem jeito Volte logo pra acalmar Meu coração Curtir Compartilhar Repercutir Postar Novas conexões Que ligam pessoas Em qualquer lugar do mundo Cada vez mais conectado O Brasil é o quarto país Em número de usuários Das redes sociais Sempre inovando O Superior Tribunal de Justiça Conquista milhares de seguidores Na internet A marca É resultado da linguagem Simples Atraente E acessível No Twitter No Facebook E no Youtube Onde tem o nome do STJ Tem informação segura Confiável Tem cidadania No Facebook Milhares de pessoas Levaram a página do STJ Ao primeiro lugar Entre os tribunais Mais acessados No mundo No Youtube Novos programas Entrevistas Documentares E reportagens especiais E no Twitter Informação curta Rápida Atualizada Youtube Twitter Facebook O Superior Tribunal de Justiça Acredita nas redes sociais E leva a cidadania Até você Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Amazonas Rio da minha vida Imagem tão linda Que meu Deus criou Fez o céu A mata e a terra A mata e a terra Uniu os caboclos Construiu amor Bate forte o tambor Fez o céu Fez o céu A mata e a terra Uniu os caboclos Construiu amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o polvão de fora Vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o polvão de fora Vem para brincar Bate forte o tambor Mestre Braulino É isso? Braulino Lima Grande Braulino Zé Saindo um pouco da sua área Como cantor e como ator Você também é produtor cultural Você hoje já atua há muitos anos Como produtor cultural do Sesc Eu tenho visto ótimos trabalhos Numa terra que sai tão pouco CD Muitos CDs vêm do Sesc Com o Canção da Mata Com o Festival de Calouros Eu vejo um trabalho muito efetivo Na área do comércio Na relação com a cultura O que falta ainda aqui em Manaus Para que a cultura seja melhor tratada Na sua opinião? Orlando, realmente essa pergunta É boa, é importante demais O meu trabalho com o Sesc Você sabe que eu gosto da arte Eu me preocupo muito com a arte E muitas vezes Eu sei que tem alguns cantores Alguns artistas Que para eles o importante é Bom estar no palco Mas quando existe uma preocupação Relacionada à cultura e à arte A gente se preocupa também com a produção dela E é muito bom Por exemplo, da forma que eu fico em um palco Que eu adoro estar no palco Para fazer uma apresentação Eu gosto também de sentar e assistir Porque a gente aprende muito com isso E é muito bom a gente admirar Admirar aquilo que é arte Admirar aquilo que é belo O movimento artístico aqui no Amazonas Já avançou E muito E muito Mas em relação aos grandes centros culturais Em relação a tudo que eu vivi a nível De primeiro mundo Nós estamos engateando Mas é normal É normal para quem está em fase de crescimento Mas por quê? Você acha que o amazonense não gosta de música amazonense? É isso? Não, eu acredito até que goste Mas eu acho que falta mais valorização Mas para isso é preciso que a gente conquiste Não é fazendo um trabalho que de repente a gente acha que já vai receber Essa valorização, essa admiração Enfim, não, de maneira nenhuma A gente precisa conquistar E a gente precisa saber conquistar E eu acho que a gente precisa muito também de coisa nova É importante que os compositores comecem a produzir Porque hoje Cantor mesmo aqui do Amazonas Com a facilidade que a gente tem de gravar um CD Ou gravar um DVD A gente pega músicas de compositores Que fazem sucesso a nível nacional Para colocar uma outra interpretação Fazer uma outra interpretação E está ali pronto um trabalho No entanto, a gente esquece a produção local Quando eu falo para você Que nós estamos em fase de crescimento É porque há 15 anos atrás Não existia uma escola de teatro em Manaus Hoje existe uma faculdade de teatro Uma escola de música Hoje existe escola de música Também de cinema Então, por isso que eu vejo Um futuro próspero E muito rico Relacionado à arte Porque hoje já tem a escola Que forma Forma o artista E antigamente não Esses artistas trabalhavam Porque tem talento E continuam trabalhando E isso é legal Isso é legal O talento ele flui Mas você acha que em termos de trabalho e renda Do emprego do artista local Nós estamos melhores também? Não Eu acho que isso não Mas também é o seguinte Eu acho que falta mais união Veja bem Quando eu falei para você Que a gente precisa conquistar E a gente só conquista Se unir Eu acho que a união faz a força Eu se lembro Vem aqui e falou exatamente isso Exatamente Eu acho que assim Falta a ação Para o artista Por exemplo A gente fica pelos cantos Reclamando Ah, porque não tem isso Que o artista não é valorizado Eu acho que a gente precisa Se unir E procurar fazer boas propostas Bons projetos Criar bons projetos Porque a gente não pode esperar Que simplesmente Uma plateia veja Um trabalho nosso E já vá achar Que a gente é O maioral E tudo mais Nessas coisas Eu acho que a gente não pode esperar por isso A gente precisa conquistar Dessa forma Apoio A gente reclama muito de apoio Eu mesmo Vivencio muitas coisas E não costumo falar Até porque Eu acho que Não sei Cada pessoa Pensa de uma forma diferente Mas Eu me situo nessa Eu me coloco também Nessa situação Que de repente Eu poderia estar reunindo Muitos artistas Aqui em Manaus Para poder criar bons projetos Para a gente conversar A respeito de um futuro Entende? E eu mesmo não faço isso Eu acho que Não sei A gente precisa realmente se unir A gente precisa pensar Estudar E criar boas propostas Para ter Por exemplo Um bom patrocínio Para ter Um apoio Uma ajuda Enfim Para que o nosso trabalho Possa ser bem produzido Você sabe Hoje Quem é que ele vê No cenário da música Mais ou menos Que ele gosta Ih, eu vejo Tem muitos artistas Aqui Tem Eu gosto Você acabou de falar No Silênio Eu adoro Adoro a Milka A Lucilene Castro Gosto Muito da Márcia Siqueira Fátima Silva Sinara Neri Marcos Paulo Que o Marcos Paulo Inclusive Uma safra assim Bem jovem De artista Que surgiu agora E que vem Desenvolvendo um trabalho Muito bom Você fez recentemente O espetáculo com eles Mas podem me chamar de Chico É isso? É, exatamente E eu tenho feito Muito esses projetos Para você ver Esses projetos Têm sido um grande sucesso E esses projetos São resultado Da união De cinco cantores Quatro, cinco cantores Sempre Por isso que eu falo A união faz a força E quando a gente se une A gente consegue trabalhar bem E adquirir Bons patrocínios Eu acho que É realmente o que falta É isso Agora Zé Vamos voltar Para o nosso início Da conversa Aqui No dia que o José Maria Pisou no Rio de Janeiro Para fazer vestibular Para teatro Ele achava Ele achava que ia chegar Tão longe assim Não Não Nunca Nunca imaginou Inclusive Ele chegou no Rio de Janeiro Assim com uma incerteza Muito grande Chegou Para fazer um 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 Vestibular Para o curso de formação De ator Paralelo a essa A essa Espera do vestibular Ele fez um curso Para comissário de bordo Na antiga Varig E E Então Quando fez O vestibular Ele conseguiu passar Eram Trezentos candidatos E tinham Cem vagas somente Na escola A gente sabia Que duzentos Iam ficar de fora E eu ficava Muito preocupado Por isso E para mim Acho que o curso De Comissário de bordo Não tinha nada a ver comigo Não tinha nada a ver Mas era uma opção De trabalho Era E eu acho assim Porque era uma opção De trabalho Exatamente Se não acontecer No vestibular Eu tenho aqui O plano B Ainda bem Que o plano B Não desenvolveu Ainda bem Com certeza São quantos anos De carreira São Trinta anos Trinta e três Porque Quer dizer Com o teatro Tem mais Sim Mas musicalmente Trinta e três Musicalmente são Trinta e três anos A gente comemorou Recentemente Os trinta e três anos Do Carrapicho Mas é porque Nós estamos vindo Três anos Tentando Comemorar Os trinta anos E viemos A conseguir Colocar em prática Agora Zé Depois de Trinta e três anos De tanto reconhecimento De sucesso Falta o que ainda? Eu acho Que Sinceramente Eu acho Que Nós trabalhamos Em cima De um Objetivo Era um projeto Que tinha um objetivo Esse objetivo Ele foi alcançado E ele foi além Do que tinha sido proposto Então eu sinceramente Eu falo pra você Que Eu não sinto Que falta ainda Alguma coisa Eu acho que o proposto Foi Foi realizado Foi concluído E Encaramos isso Como uma fase E é uma fase Que foi realmente Realizada E que Pode até Ter chegado Ao fim Porém O importante É que isso Nunca seja esquecido Hoje por exemplo Eu falo pra todo mundo Vou falar pra você agora Eu não trabalho Pelo carrapicho Para Para Adquirir Novamente Um sucesso Eu não trabalho Com carrapicho Para colocar Uma música Na parada De sucesso Não Eu trabalho Para que O carrapicho Não seja esquecido E Eu acho Que isso É que a gente Precisa mesmo Conservar até hoje Fazer uma retrospectiva Ter sempre isso Na memória Sabe Fazer com que Essa história Que foi tão bonita Foi linda Ela não esqueça Eu penso coisas assim Hoje nós estamos Comemorando os 30 anos Montamos o show 100% carrapicho É uma retrospectiva Daquilo que foi feito Daqui Uns meses É um projeto Para 2014 2014 Já seria Um livro Contando a história Do carrapicho Que nós temos Mil coisas para contar Onde parávamos E o Zezinho Correia Solo Quer lançar CD novo Não quer Eu Vou compensar Uma coisa para você Eu sou de gêmeos E eu vivo Pensando nisso Enquanto eu concluí Um trabalho Com carrapicho Agora eu já estou Pensando no trabalho Solo Eu já vim de Paris Agora Com uma proposta Nova Nunca nenhum Está sabendo Isso agora Já de Toda vez que eu venho De lá Eu venho sonhando E eu já venho Com a proposta De 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 Mandar Um 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 Trabalho Fazer um trabalho E mandar Já para uma outra produção Não é mais a mesma Que eu trabalhava antes Já conheci outra agora Passa o voto Que isso aconteça logo E eu vou gravar também Com um grupo Um grupo Que trabalha lá Há 20 anos Porém Conseguiu se destacar agora Que é Os Vagabondos É um grupo muito bom Eles tocam rock Mas aquele rock Estilo Elvis Presley Sabe Muito legal O trabalho deles E eu vou fazer um trabalho Com eles Eles vão estar no Brasil Em fevereiro Devem ir para o programa Do Faustão E nessa época A gente dá uma paradinha Aqui no Brasil Para fazer esse trabalho Faço votos Que eu posso ouvir bastante Zezinho Correia No resto do mundo Muito obrigado Zezinho pela presença Obrigado Carninho Bandeira Posso pedir uma música Para encerrar? Pode Pode ser Indo do Amazonas Amazonas Opa Vamos lá Chico da Silva Eu amo Esse rio da selva Nas suas ristigas Meus olhos passeiam O meu sangue nasce Nas suas entranhas E nos seus mistérios Meus sonhos vagueiam E das suas águas Sai meu alimento Vida, fauna, flora O meu sacramento Filho dessa terra Da cor morenês Esse sol moreno Queimou minha tez Cabocla cheirosa Caboclo guerreiro Cunhantã viçosa Curumim sapeca Eu amo essas coisas Tão puras Tão minhas Gostosas farinhas No caldo do peixe O banzeiro, a canção E o farto verão Tudo isso me faz Com que eu não te deixe Amazonas 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 Meu amor Amazonas 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 Meu amor Amazonas 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 Tu és pra mim Tu és pra mim amor Fins demà!